Bom dia, já fiz um vídeo aqui sobre os canhões que foram achados naquele sítio arqueológico que a gente tem na Estação das Artes, a Estação João Felipe, que era a estação central aqui de Fortaleza, de onde partia a Estrada de Ferro de Baturité, por exemplo. Mais recentemente, saíram nos jornais aqui da cidade e também em algumas páginas da internet, que eles acharam também dormentes de trem do século XIX lá naquela região e nesses sítios arqueológicos que eles estão pesquisando. Quando eu visitei a Estação das Artes com a minha família, a gente viu esses sítios, eles não estavam trabalhando, mas agora eles voltaram o trabalho, as escavações naquela região e aí esses dormentes foram encontrados, dormentes de muito provavelmente 1890, 1880, século XIX, que faziam parte da Estrada de Ferro de Baturité. Então eu vou mostrar algumas imagens, algumas fotos desses dormentes, mostrar quando eu fui na Estação das Artes, na Estação João Felipe, a gente viu esses sítios arqueológicos, ninguém estava trabalhando e mostrar o pessoal trabalhando, trabalhando agora, o pessoal está escavando novamente lá naquela região para ver se encontra outras coisas. e outras coisas, deve ter muita coisa ali, muita relíquia, afinal de contas era a Estrada de Ferro de Baturité, então tem muita história ali naquela região. E antes de ser, isso aí eu já fiz até alguns episódios, a estação de trem, aquilo ali era o cemitério, o cemitério do Morro do Curatá, cemitério de São Casimiro, que depois foi desativado e foi removido, os ossos, as ossadas foram removidas para o São João Batista. Então vamos ver algumas dessas imagens, vamos ver o vídeo, é um vídeo até que foi divulgado também pelo Diário do Nordeste, mas a gente coloca aqui também na página, tá bom? Vamos lá! Bom dia! Vou começar esse vídeo mostrando essas imagens da Estação João Felipe do século XIX, a gente vê, era uma estação muito imponente, muito bonita, e aí esse vídeo da década de 1990, trazendo a estação ainda funcionando, ela ainda funcionava com os trens urbanos, ligando Fortaleza, Maracanau, Calcaia, hoje em dia essa ligação é feita pelo Metrofó e pelos trens urbanos que existem. Mas nessa época a estação ainda funcionava, depois da década de 1990 ela foi desativada, e aí a gente vê também algumas imagens e a gente vai comparar na época que ela estava funcionando, como agora na década de 1990, com aquele mural de ladrilhos, de mosaicos lá atrás, mostrando os ferroviários, o trabalho das pessoas e tal, com as imagens da estação que estava praticamente abandonada, depois que os trens deixaram de chegar nessa estação com o advento do Metrofó. Então a gente vê esse mural, esse mural de ladrilhos, e nas fotos a gente vê que estavam completamente abandonadas a estação, os bancos ali, estava juntando lixo e tal. Então essa estação ela tem uma história, esse lugar ele tem uma história muito interessante, por muito tempo ele foi um depósito talvez de armas lá do Forte, por isso que foram encontrados aqueles canhões lá, e ele tem uma história de ter uma exuberância, de funcionar muito bem, e de vez em quando ele ser abandonado. Era o que estava acontecendo, até que fizeram essa reforma, e a estação João Felipe foi, se transformou na estação das artes, e a gente vai ver no vídeo em seguida. Está aqui na estação das artes, antiga estação ferroviária. Quando a gente visitou a estação das artes, agora a estação, a ex-estação João Felipe, agora a estação das artes, a gente viu esses sítios arqueológicos, inclusive já tem alguns dormentes, alguns trilhos, que foram encontrados que estão na exposição no próprio prédio central da estação. A gente vai ver esses dormentes aí, estão num vidro, estão protegidos, e já tem esses dormentes. Mas nos sítios arqueológicos que há, e lá é uma região que deve ter muita coisa, inclusive já foram encontrados alguns canhões, muito provavelmente do século XVII, até do século XVI, nessa região, a gente tem esses sítios arqueológicos, em que outros objetos foram encontrados, como por exemplo, cerâmicas, vidros. Lá no Museu da Indústria, que fica muito próximo, também foram encontrados muitos desses materiais, que estavam dentro de um poço, esse poço hoje está aberto, tem um vidro, você pode pisar nessa tampa de vidro, e esses materiais, garrafas, carimbos, louças, eles estão à exposição. Olha os tinteiros aqui, o grande hotel. São essas três esferas aqui. Nenhuma ideia, nenhuma ideia é bala. Três balas de canhão, certo? Bom, a gente não tem, elas foram encontradas aqui no prêmio, mas a gente não tem um documento escrito, escrito por que elas estão aqui. Só que a gente pode pensar um pouco, por que elas estão aqui. A gente tem um forte aqui, no forte aconteceu o que já, né? A gente já teve disputa, né, para esse forte aqui de Fortaleza. A gente tem a questão dos holandeses, contra os portugueses. A Praça dos Mártires. Vocês sabem o que é que elas chamaram assim? A Praça dos Mártires. A Praça dos Mártires. A Praça dos Mártires. É 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 a Praça dos Mártires. Aí vocês veem o pessoal do IPHAN e o pessoal da arqueologia fazendo essas escavações arqueológicas para justamente tentar encontrar outros objetos históricos e que com certeza devem haver nessa região. Então foram encontrados recentemente esses dormentes. Foram encontrados os dois canhões, né? E foram encontrados também esses dormentes, muito provavelmente de 1880, que faziam parte da estrada de ferro de Baturité, né? Dessas estradas de ferro que saíam da extração central, da Estação João Felipe, até o interior do estado. Então é muito interessante esse trabalho. Espero que esse trabalho continue e que mais objetos sejam encontrados como esses dormentes que foram encontrados também nessa região, nessas adjacências. Beleza? E aí E aí E aqui tem vários sítios arqueológicos aqui catalogados. Aqui foram onde foram achados aqueles canhões do século XVII, aqui em Fortaleza, né? Nessa região aqui. Fortaleza. Fortaleza.